Música PDHJ considera a atuação PNT, liaçora o professor contratado Cira e o Ministério da Educação, viola direitos humanos. Provedor de direitos humanos na justiça, Virgílio da Silva Guterres Lamucan, considera membro PNTL Cira, a atuação PNTL Cira, liaçora o professor contratado Cira e o Ministério da Educação, viola direitos humanos. Tamba membro PNTL Cira, atua o torturação, onde resulta o professor contratado Balon, retangkanek. A atuação polícia neném, atua o professor Cira, também a necessidade da polícia atua a detenção para o professor Cira. Primeiro, o professor Cira vai renebar, expressa a opinião, Cira é direito constitucional, a soro, entidade pública. Não é que cai a Cira destino. Então, lá é necessidade da polícia atua a apreensão. A polícia tem a obrigação, atua a garantia da manifestação de professor Cira Halon e, nel, lá prejudica o serviço da interesse terceiro. A polícia, pelo esforço, atua a conhecção, é uma barra senhal, a atuação dispersa. A atuação dispersa, é uma bela fila para a União. Lá precisa cair, a atuação torturante. Nós temos violação dos direitos humanos, violação dos direitos constitucionais. Também lamentamos que a polícia tem a detenção dos professores Sira. Isso é o que acompanha. O problema é que o Estado tem a ser professor Sira. Também o provador que o comandante Pental Municipio dele liberta o professor Sira, detenha o comando dele. O governo virgílio, o professor contratado Sira, e o Ministério da Educação defende o direito. Dada, o PDHJ se dá o próximo que é o professor contratado Sira. O caso refere, mas orienta a equipa PDHJ que identifica a causa do problema. João Carlos Tomás Soares, XMN.